E aí, é o Ori do Ori dasmi aqui é família, daqui é o vosso boy Johnny Barry Convido todos vocês a subscreverem o canal da Ana Karina Vão gostar, direto Seu esse teu olho tá muito gordo, então não toca porque sou nosso Não é teu é nosso, sei que isso tudo te assusta Não é teu é nosso, essa vida deixa qualquer um louco Olá, galera, sejam bem-vindos ao meu canal Olá, hoje eu estou aqui em Virginia Beach, baby E vou levar vocês comigo A viagem vai ser muito divertida, já sei porque Praia, quando é praia é sempre bom Então bebês, vêm comigo Próximo A minha mãe tem o Marcel Eu amo isso Preparar pra minha praia Vem, hein Virginia Beach Bem ficou bom Vem, as roupas, faço banho Se você quiser para a praia, para a praia Talvez tem que colocar esse bode Esse bode Esse bode é da flor, mas tem muito Então vocês vão ver fotos no Instagram E talvez vêm usar essa opção Eu estou entre este ou este que eu estou Porque esse é muito, you know, Ana Mas, já, eu estou Por enquanto eu vou deixar aqui E vou levar esse bode Também a laranja Eu amo essa flor O que vocês acham? E enquanto Ana está aí, eu estou aqui a lutar para me dar internet O que vocês acharam? E eu estou aqui, né Eu estou aqui Eu amo bode Vamos aí agora a porta Ai, viu Aqui Também Esse é o nosso hotel A parte do fora Uh! Agora vamos na praia Vamos à praia Eee 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 Esse é lindo, né? A praia já ali, bebês E vamos Vamos atravessar, olhem sempre Antes de atravessar, bebêcitos Vamos passar muito em frente Antes de vocês atravessarem, olhem sempre dos dois lados Não façam como a aça Ela se olha num lado E ela se olha pra um lado Mas olhem sempre dos dois lados, tá bem? É importante A alegria da pessoa, só votar Nunca vai de areia, nunca vai de mar Vamos ir lá praia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto amor Um teste Amarelo Esse vestido amarelo Se não me engano, esse vestido é da Zara Agora Onde é que esse jogo é nosso Está Lugando os barras Vocês ficaram no espírito que eu não me engano Um abraço 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 É um park, é uma feira É feira, né? É uma feira Olha a roda Um parque de diversão A Nora gosta muito desses mambos aqui De ficar acertado e ela sempre erra E não leva nada E tá a ver Comida Comida Eu quero ir aí Eu quero ir neste Quero ir Isso aqui, bebês Olha isso Isso é um coisa, não é? Ah não, isso gira Esse aqui Não, vai lá pra cima E depois desse Ah, eu gosto desse Olha Tá gostado, bebês Essa é a Virginia Essa é a Virginia Legends As lendas da Virginia Estou aqui Mais um dia Mais um dia Hoje tá muito sol Muito sol E nós estamos tipo You know Stylias As always Estourando o meu chapéu Tô tipo Do branco Tô na paz As always Sempre, né? Paz e amor Boss Hidratem-se Hashtag hidratem-se Aqui Aqui O chamado Broadwalk Andamos De bicicleta Disso aqui Boca dispara diamante e grosso Eu sou um moço Com todos os molhos Eu te aposelho a fazer o retorno Pois esse jogo não é pra bolo Olha pro jogo Não é teu é nosso Esse legado já deu pra torto Não é teu é nosso Todo esse brilho Não é teu é nosso Não é teu é nosso Não é teu é nosso Estamos aqui a almoçar, bebês Tô com muita fome Chegamos aqui Um dia Viagem E tá sendo muito muito bom Tô esperando a minha comida só Estamos aqui no restaurante Vamos almoçar Agora Estamos a beber aqui Um smoothie Básico Flachada Sim, senhor Natural dye Doesn't burn your skin You can't be alerted to it Olhem pra isso Muito linda Renan Muito bonita Olha Muito bonita Muito bonita Muito bonita mesmo Agora a Norel vai fazer a dela Bebês Olhem minha rena Tá muito bonito Olhem pra isso Muito bonito O que vocês acharam? Digam-me nos comentários Se vocês gostaram Muito lindo Não se esqueçam de deixar o like Subscreverem no meu canal E vamos ver a seguir Mua